Há uma voz de sempre que chama por mim Para que eu lembre que a noite tem fim Ainda procuro por quem não esqueci Em nome de um sonho, em nome de ti Procuro a noite um sinal de ti Espero a noite por quem não esqueci E eu peço a noite um sinal de ti De quem não esqueci Por sinais perdidos Procuro em vão Por tempos antigos Por uma canção Ainda procuro por quem não esqueci Por quem já não volta Por quem eu perdi Procuro a noite um sinal de ti Espero a noite por quem não esqueci E eu peço a noite um sinal de ti E eu peço a noite um sinal de ti E eu peço a noite um sinal de ti Procuro a noite um sinal de ti Por quem não esqueci E eu peço a noite um sinal de ti E eu peço a noite um sinal de ti De quem não esqueci E eu peço a noite um sinal de ti A noite um sinal de ti Obrigado.